Maluzinha! Ei, Maluzinha, você tá melhor, Maluzinha! Maluzinha foi atropelada pelo carro quebrou os dois fêmeas, ó Maluzinha tá melhor, né? Olha, ó o Piquê Piquê, vai, sorre, Piquê Sorre, menino! Piquêzinho, Piquêzinho Ai, tem vergonha De quê? É a casa da bicharada Essa aqui é o Zanguinha Alguém tem uma zanguinha que nem eu? E esse aqui é menininho Menininho era da rua Foi adotado, né, menininho? Lulu Menininho Piquê E Malu Cadê, Malu? Malu? Maluzinha? Maluzinha Olha o ciumento Ciumento É o ciumento Ciumento Isso aqui Ele foi Ele teve alergia Isso aqui Ele Tá com esse espelho aqui Ele teve alergia Ele foi Maluzinha Obrigado.